Olá, olá! Deus abençoe você. Como é bom! A gente está em mais um Enfuse maravilhoso. A gente está meditando em Mateus capítulo 7. Deus fala tanto com a gente através dessa palavra. E hoje eu quero falar para você o seguinte, a porta é estreita. Muitos de nós, quando a gente ouve essa expressão que Jesus disse, a gente chega a temer. A gente chega a pensar, mas como assim a porta é estreita? É difícil? Mas Jesus fala lá no versículo 13, ele diz, Entrem pela porta estreita, versículo 13 de Mateus 7. Pois larga é a porta e ampla o caminho que leva para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Quando eu falo de porta estreita, preste atenção, eu quero trazer esse insight para você hoje, aqui no nosso Enfuse. A porta estreita é uma porta de uma direção só. O evangelho não é repleto de muitas opções. Se não uma, amar a Deus, amar o próximo, guardar o seu coração. A gente tem aprendido nesses dias sobre não julgar, não comparar, enxergar a si mesmo e cumprir o nosso propósito de trazer clareza, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. E Jesus diz, gente, dentro desse contexto, dentro desse sermão, ele fala, a porta tem uma direção só. É como um corredor, sabe assim, sem outras saídas. O evangelho não tem várias saídas. Tem uma só, que te leva para o reino de Deus. Quando eu falo de porta estreita, eu falo de você focar em Deus. Eu falo de você não colocar os seus olhos em outro lugar, ou em outra pessoa, ou em outra circunstância. Eu falo de você guardar o seu coração fixo, direcionado, claro, entrando por um único caminho, por uma única porta, que ela é estreita. Ela não é uma porta larga de muitas opções, de muitos oferecimentos, de muita coisa que esse mundo fala, mente e destrói famílias e tantas pessoas. É uma porta estreita, é uma porta única, é uma porta reta, é uma porta de propósitos, que Deus tem te chamado para entrar por ela e viver debaixo desse propósito. Que Deus te abençoe muito, pare de olhar para um lado e para o outro, pare de querer buscar coisas fora, mas caminhe dentro dessa porta. Pelo único e vivo caminho que é Jesus, cumprindo aquilo que ele tem para o seu coração. Que Deus te abençoe de forma poderosa, que ele te guarde nesse dia. Se você puder, já vai dando like no vídeo, tem uma setinha embaixo do vídeo aqui, compartilhe o link, pegue o link desse vídeo, mande para os seus amigos, mande no WhatsApp para quem você puder e traga para eles também essa compreensão do que é uma porta estreita. Não é só uma porta difícil, mas é uma porta de um único foco, de uma única direção, para a gente não ser trocado, enganado, iludido, mas certo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Que ele te guarde e até o nosso próximo Infuse. Deus abençoe.